Campeão das Campeãs de baixa partida, o jogo de número 156, nós vamos anotar. Uma ponte já ultima da saída da ferreira, de criação é de Wilson Ferreira, e expulsão na tropecuária de R. R. Alves, ponte branco, na chão do estado das Minas Gerais. R. Alves, ponte branco, Campeão das Campeãs de baixa partida, o jogo de número 156, nós vamos anotar. R. Alves, nós vamos anotar na saída da ferreira.